No Rio de Janeiro, um estudo revela o descaso do poder público com casos de desaparecimentos. Familiares de pessoas negras e pobres são os que mais sofrem com as falhas no atendimento e na investigação. A reportagem é de Viviane Nascimento. Ao longo de 2021, o caso dos três meninos de Belfor Roxo jogou luz sobre um problema estrutural no Rio. O tratamento dado pelo poder público aos casos de desaparecimentos. Um boletim divulgado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania procurou traçar o percurso que os familiares fazem em busca de um ente desaparecido. O familiar, para além da violência que ele já sofre, ao ter que lidar com o fenômeno de desaparecimento em si, de ter uma pessoa na sua família que está desaparecida e todo aquele vácuo de informações sem saber a quem recorrer, ele ainda passa por uma série de violências. As falhas começam já na delegacia, com dificuldade de realizar o boletim de ocorrência e segue com falta de investigação e de políticas de apoio. Você ir na delegacia e o Estado perguntar a primeira coisa, era bandido? É o que mais dói. Hoje em dia eu não vivo, não acredito mais no Estado. Não tem como acreditar. Essas mães não têm um suporte psicológico, elas não conseguem acessar políticas públicas, que invariavelmente essas políticas públicas estão localizadas no centro da cidade, no município do Rio. Então você pega uma pessoa que vem da Baixada Fluminense, por exemplo, e aí ela tem que se deslocar até a zona sul da cidade ou até o centro da cidade para ter acesso a algum tipo de política pública, algum tipo de suporte, é muito cruel. E muitas vezes essas mães não têm nem o dinheiro da passagem. Então acho que a nossa pesquisa, se eu pudesse resumir assim, ela mostrou isso, ela mostrou esse vácuo de políticas públicas e mais do que isso, a necessidade da gente ter políticas públicas eficazes e especializadas. Ou seja, políticas públicas voltadas especificamente para o desaparecimento. Na última década, o Rio registrou mais de 50 mil desaparecimentos e mesmo assim, o Estado tem apenas uma delegacia especializada localizada na zona norte da capital e que deixa de cobrir 55% dos casos, uma vez que a concentração é maior na Baixada Fluminense e nas cidades de Niterói e São Gonçalo. Por si só, isso já se configura uma violência. Então a dificuldade é muito maior para essas pessoas. E para além de registrar esse desaparecimento em delegacias que às vezes não têm esse preparo, que não entendem a investigação do desaparecimento como um trabalho de polícia, isso é bastante comum também de se ouvir em campo, que isso não é trabalho da polícia, é um trabalho de família, que isso tem que ser resolvido em casa. Apesar de ninguém estar livre de sofrer por um desaparecimento, o tratamento dado pelo poder público é diferente dependendo do perfil socioeconômico. É comum que, diante do descaso, as mães pretas e pobres se auto-organizem para procurar seus filhos e dar suporte a outros familiares. E é um movimento orgânico, espontâneo, de ajuda mesmo, de buscar apoio nessa rede. E é muito importante a gente não romantizar isso, porque se essa rede de apoio, de suporte existe, é porque o Estado falhou em prover isso, porque o Estado, por mais que existam algumas iniciativas louváveis que precisam ser reconhecidas, a gente ainda não consegue dar conta de uma demanda que é muito grande.